Vamos fazer juntos uma tintura para auxiliar no emagrecimento Ajuda também no colesterol e também na diabetes Uma tintura muito boa As plantas que nós vamos utilizar são essas aqui É o manjericão Também vou utilizar de sangue brasileiro E vou utilizar picão preto O picão preto não está aqui porque eu já tenho tintura pronta Eu mesmo vou estar utilizando essa tintura, tá certo? O que nós vamos precisar fora essas duas plantas e o picão preto? Vou utilizar também álcool de cereais 70 O que você precisa? De plantas de qualidade Se você tiver oportunidade de plantar e colher as suas plantas É o melhor Tem que ser plantas de qualidade Olha para você ver Olha aqui o de sangue brasileiro Que benção, né? O de sangue brasileiro nós utilizamos as suas raízes Então você tem que caprichar na hora de lavar e higienizar E o manjericão é uma plantinha que todo mundo conhece Então o que nós vamos precisar? De álcool de cereais 70 Vamos precisar De um pote de vidro que seja limpo E esterilizado com uma etiqueta Com o nome da planta e a data E vamos precisar, ó Etiqueta com a data, tá vendo? Agora que tem uma diferença Eu vou fazer duas tinturas no mesmo dia Eu não estou fazendo junto pelo seguinte O de sangue brasileiro Eu vou deixar 15 dias No mínimo 15 dias Para o álcool extrair os ativos da planta 15 dias E um manjericão Com 10 dias eu já posso filtrar Então eu estou colocando a etiqueta com a data É o mesmo dia Mas o dia que eu vou filtrar vai ser dias diferentes Se você quiser fazer junto Você pode fazer junto também Só que você vai ter que esperar No mínimo 15 dias Eu gosto de deixar 21 dias Mas como eu estou com pressa Dessa tintura Com 15 dias Eu já vou estar filtrando Essa tintura aqui Tá certo? E o álcool de cereais Como é que você vai fazer Para deixar o seu álcool de cereais Um álcool 70 Que é muito difícil Você encontrar álcool de cereais 70 Olha para você ver O álcool que nós estamos utilizando É esse álcool aqui É um álcool 96 Tá vendo? Álcool de cereais 96 E para me tornar esse álcool 96 Um álcool 70 Você faz o seguinte Você coloca numa vasilha 740 ml de álcool de cereais 96 E acrescenta água mineral Água sem flúor Água sem cloro Tá bom? Água sem cloro Água mineral pura Você vai acrescentar 260 ml de água Aí você vai ter um litro de álcool 70 O que nós precisamos fazer agora? Nós vamos pegar o álcool E vamos cobrir Essas plantas aqui Vamos cobrir primeiro O gizengue brasileiro O gizengue brasileiro é bom Que ele não sobe Vamos deixar mais ou menos Um dedo acima Com o álcool de cereais Cobriu Cobriu Tá certo? Agora vamos cobrir O nosso manjericão Vamos ver Se o álcool vai ser o suficiente Vamos Temos que cobrir Opa Cobriu a planta Aí Cobrimos as duas plantas O que eu vou fazer agora? Agora eu vou Tampar Essas Esses vidros aqui E vou colocar eles Num armário escuro Vou deixar O meu manjericão Vai ficar 10 dias E o gizengue brasileiro Vai ficar 15 dias E depois desse período O que nós vamos fazer? Nós temos que filtrar Essa tintura E eu vou mostrar pra vocês Como é que nós fazemos isso Passado o período De 10 dias Ou de 15 dias O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar O nosso pó de vidro Que está no armário E vamos passar no apeneiro Olha que minha apeneira Está amarela É da tintura do açafrão O açafrão Ele realmente Ele deixa tudo amarelo Você passa primeiro Na peneira Vai tirar a parte mais grossa Aí depois A tintura vai cair Num filtro Nesse filtro é um filtro de café Esse filtro é somente Pra utilizar na tintura Eu utilizo só pra isso E vai cair aqui No nosso depósito Está vendo? Vai cair aqui A tintura que cai aqui Dentro É uma tintura filtrada O que você vai fazer Então agora? Pessoal Se vocês quiserem Comprar planta de qualidade Comprar com a gente Vocês podem Começar com a Larissa No WhatsApp Que aparece na tela Do seu vídeo Ou ainda vocês podem Conhecer a nossa loja O link da loja Vai estar nos comentários Ou na descrição do vídeo A tintura que caiu aqui Você pode colocar aqui Uma garrafa de vidro Assim Tem que ser uma garrafa de vidro escura Você vai colocar Uma etiqueta Nessa garrafa Com o nome da planta E a data O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui O nome das plantas Que eu vou estar utilizando aqui Que eu vou depois Que todas elas coar Eu vou colocar As três plantas Com a mesma dosagem Eu vou colocar 300 ml de cada planta 300 ml de picão preto 300 ml de manjericão E 300 ml de gizeng E por que eu escolhi Essas plantas Para o emagrecimento? Então O gizeng Ele vai acelerar O nosso metabolismo Ele vai Trabalhar muito bem Nosso corpo Ele é uma planta adaptógena Então ele vai ajudar Bastante Ajuda muito O organismo vai Trabalhar melhor E vai gastar mais energia Esse é o objetivo Que eu tenho Com os utilizando de gizeng E ainda que eu trabalho Estudando bastante Então eu uso bastante A memória E ele é uma planta Muito boa para a memória Ele é um tônico Então É excelente O manjericão Eu aprendi Essa semana Com o professor Daniel Forjais Que o manjericão Ele é um inibidor De enzimas digestivas E por isso Auxilia na obesidade E é por isso Que ele também auxilia Na diabetes No colesterol Por que? Porque ele vai inibir A entrada de carboidratos Ele inibe as enzimas Que quebram Os açúcares E isso ajuda muito No nosso emagrecimento E também No colesterol E também Na diabetes Porque menos açúcar No sangue Menos insulina Menos colesterol Menos problemas de saúde E o picão preto Tem a mesma função Que é inibir Enzimas digestivas Então é isso Que nós vamos fazer Usar duas plantas Para inibir Enzimas digestivas Além de todos Os outros benefícios Do picão preto E além de todos Os outros benefícios Do manjericão E o gizengue É uma planta Que eu já utilizei E realmente Ela faz diferença No corpo Você sente Você começa a utilizar Você sente realmente Uma grande diferença O cuidado Que você tem que ter Para usar o gizengue brasileiro É quem tem a pressão Muito elevada Ele pode ser Que ele eleve Um pouquinho A pressão alta Então Você tem que ficar atento Mas depois que você Filtrou Colocou na garrafa Como é que você vai utilizar Você está com a garrafa Essa garrafa aqui Vai estar com a etiqueta Com o nome das plantas E a data A data por que? Porque essa tintura Vai ter a validade De um ano Vamos dar a validade De um ano Para essa tintura aqui Dentro de um ano Não utilizou Descarta E faz outra Tá bom? E quando você For utilizar Precisar utilizar Está na garrafa Essa garrafa Vai estar no armário Vai estar no lugar escuro Não precisa ficar na geladeira Mas precisa ficar No local escuro Você vai pegar a garrafa Que está com a tintura E a tintura Você vai colocar no conta gotas No conta gotas Você pinga na água No caso de Aqui No meu caso Eu vou usar 60 gotas 3 vezes por dia Mas vai depender Do problema de saúde Da planta que você Está utilizando Você vai pingar na água E vai tomar 3 4 vezes por dia 2 Depende do problema E a dosagem Vai depender do problema Também que você Está tratando Tá certo? E é assim que você Vai fazer a sua tintura E é assim que você Vai fazer o seu tratamento Essa tintura Estou fazendo para mim Para o meu uso E depois que eu utilizar Por 3 meses Eu falo para vocês Qual foi o resultado Se eu emagreci um pouco Ou não Tá certo? Conheça a nossa loja Na Shopee O link vai estar nos comentários Ou na descrição do vídeo Façam o curso de fitoterapia Está na impromoção Está a menos de 300 reais Esse curso de fitoterapia Ele pode levar vocês Até mesmo A se tornar um terapeuta Então vale muito a pena Tá certo? Tem garantia Se você não gostar Você pode pedir o reembolso É muito bom O link vai estar nos comentários Ou também na descrição do vídeo Peço a vocês Olhe a Deus por mim Que eu vou orar a Deus por vocês Todos os dias Apresenta esse projeto Apresenta a minha esposa Apresenta a Larissa Nas mãos de Deus Para que nós consigamos Fazer um bom trabalho E ajudar muitas pessoas Que estão sofrendo Com enfermidades De forma natural De forma que não vai trazer Efeitos colaterais Então nos coloca Nas mãos de Deus Que nós também vamos orar por vocês Todos os dias